Olá a todos vocês meus amigos e minhas amigas do INSS acaba de sair diretamente de Brasília a confirmação do 14º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O deputado federal Ricardo Silva veio a público nesse momento em nota oficial cobrando a todos os parlamentares que compõem a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal para aprovação do projeto de lei 4367 e a resposta foi surpreendente pessoal, pegou todos os aposentados do Brasil de surpresa. A nossa equipe entrou em contato com o deputado federal Ricardo Silva que revelou aqui e a gente vai trazer as novidades do 14º salário, finalmente isso vai mudar o rumo do projeto e sim, grandes notícias vocês vão descobrir no dia de hoje. Acompanhe na tela aí o depoimento oficial do deputado federal, assista até o final essa live porque ele vai explicar tudo sobre o 14º salário, ele vai dar todos os detalhes e no final eu volto então para explicar para vocês tudo o que aconteceu, o que vai acontecer também agora nos próximos dias, qual foi a resposta dos parlamentares, qual foi a resposta dos parlamentares para o deputado que vai mudar o rumo do projeto e o dinheiro pode estar chegando no seu bolso agora nessa próxima semana. Na tela confira aí deputado federal Ricardo Silva. A pergunta que as pessoas mais me fazem e eu estou no plenário da Câmara Federal agora para responder para vocês, por isso eu peço para que você possa compartilhar essa live para os quatro cantos do nosso Brasil. Por que é que o 14º salário para aposentados e pensionistas, um projeto que existe, projeto que já passou pela Comissão de Seguridade Social aqui da Câmara, projeto que já passou pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, por que é que esse projeto ainda não foi votado? Eu vou responder a essa pergunta hoje, eu estou aqui para cobrar, eu vim aqui para poder movimentar o Congresso Nacional que está de recesso, eu estou dizendo desde o início que janeiro é mês para trabalhar, que não faz o mínimo sentido não ter as votações importantes em janeiro, por isso que eu peço para você compartilhar essa live já para os quatro cantos do nosso Brasil. Isso é cidadania e milhares e milhares e milhares de pessoas vão compartilhar, por que? A pressão que vem das redes sociais é fundamental. A pergunta que eu mais recebo, pessoal, por que é que o projeto que estipula 14º salário para aposentados e pensionistas ainda sequer foi votado? Eu vou explicar para vocês, eu vou colocar minha máscara nesse momento, eu estou sozinho aqui no plenário, não há mais ninguém aqui comigo, eu vou sair agora para o Salão Verde e vocês vêm junto comigo, por que? São temas fundamentais que nós precisamos debater aqui no Congresso Nacional Brasileiro. Primeiro, o que significa o projeto que estipula o 14º salário para aposentados e pensionistas. Esse projeto prevê uma ajuda para aquelas pessoas que não tiveram nenhuma ajuda, absolutamente nada, no momento mais severo da pandemia, que são as pessoas idosas. Esse projeto existe, esse projeto foi votado na Comissão de Seguridade Social da Câmara, esse projeto foi votado pela Comissão de Finanças e Tributação também da Câmara Federal. Já estou aqui fora no Salão Verde. O que acontece, pessoal? Nós conseguimos aprovar, então, na Comissão de Finanças, que é a comissão mais rígida da Câmara, é a comissão que analisa se há ou se não há dinheiro para pagar aquilo que os deputados estão propondo por meio de um projeto de lei. Passa isso e entra na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão terminativa. O que significa isso? É uma comissão que, votado o projeto nela, ele já está aprovado diretamente, não precisa nem ir a plenário, onde eu estava agora. Vocês viram ao vivo. É uma votação que já encerra o assunto. Daí vai para o Senado. Por que, então, que esse projeto não foi votado? Porque nós apontamos a fonte de custeio e colocamos que bancos iam ter que ajudar a pagar essa conta, porque os bancos lucram bilhões no Brasil. certamente teve interesse de banco e alguns deputados seguraram esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Mas onde eu quero chegar agora com vocês? Eu vim aqui para Brasília, eu sou de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, sou deputado federal. Vim aqui para Brasília para mostrar que o Congresso Nacional Brasileiro poderia muito bem estar funcionando em janeiro. janeiro. E ao falar isso, eu estou enfrentando muitos poderosos, muitos interesses. Mas eu faço isso não é em ataque à pessoa de ninguém. Eu faço isso para colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Por que? O recesso de janeiro é férias coletivas para deputados e senadores. Só que essas férias coletivas, elas não são também do povo, porque o povo tem que trabalhar. O comerciante, ele tem que acordar cedo, tem que manter o seu negócio, manter o seu emprego. E falando em comerciante, também tem o projeto do Refis. Do Refis, se não muitos comerciantes vão quebrar muitos meios, pequenos, médios, grandes, se não tiver uma possibilidade de pagamento de impostos mais facilitada, porque ficaram fechados na pandemia. Vou falar sobre isso também. Vou falar sobre isso também. Mas não faz sentido janeiro tudo isso aqui ficar parado. Ficar parado. Sendo que nós temos temas urgentes para votar, para deliberar no Congresso Nacional Brasileiro. Com isso, o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas, que existe, que é real e que é verdadeiro, ele segue tramitando na casa. Mas poderia muito bem, nesse janeirão, ter avançado. Por que? O relator desse projeto, deputado Fábio Mitigieri, estipula que o pagamento pode acontecer em 2022. Pode acontecer. Por isso que eu peço para que você compartilhe ao máximo possível essa live. Porque, com a pressão de todos, nós temos muito mais força para poder lutar por esse tema, pessoal. Nós estamos ao vivo agora. Este é o Salão Verde da Câmara Federal. Mas, Ricardo Silva, considerando que o Congresso não vai colocar um fim no recesso, que vai ficar até o fim de janeiro, nós teremos chances de receber o 14º salário? É a pergunta que mais me fazem para as redes sociais. Eu não quero acreditar, pessoal, que a Comissão de Finanças da Câmara, que é a comissão mais rígida, aprovou um projeto para depois engavetar na CCJ. Eu não posso acreditar nisso. Porque, senão, eu vou estar compactuando com a tese de que a Câmara Federal mentiu para o aposentado. E eu não quero acreditar nisso. Quando a Comissão de Finanças dessa casa aqui, da Câmara Federal, aprova o projeto, aprova a fonte de custeio que nós apresentamos no projeto, quando ela aprova, ela está mandando um recado que o projeto, no mérito, é tecnicamente perfeito. E a Comissão de Finanças, repito, ela é muito exigente. Eu não posso acreditar que essa casa, que representa o povo brasileiro, vai mandar uma mensagem de enganação, de mentira à pessoa idosa. Não! Eu não vou acreditar nisso e eu vou lutar até o fim para que esse projeto seja votado. Esse e muitos outros. Por exemplo, 13º do BPC, que não tem. Isso tem que ter, gente. É um absurdo. As pensionistas que lamentam muito a questão da pensão que caiu com a reforma da Previdência, que foi dura demais com a pensionista. Isso tem que mudar. É momento de rever. Rever alguns parâmetros que já passaram, inclusive, por essa casa. Então, pessoal, eu peço para que vocês mandem para o máximo possível de pessoas. Recesso parlamentar em meio a projetos que estão parados. As chuvas na Bahia, em Minas Gerais, no meu estado de São Paulo. É momento de o Congresso se reunir, votar. Não é ataque a ninguém. Não é ataque a nenhum deputado. É, sim, um estímulo à participação de todos para saberem o que é que acontece com o seu interesse. Com os projetos que dizem respeito a você. Mande essa live para os quatro cantos do país. Compartilhem. Mande sua mensagem aqui também. Pode mandar de onde você é, porque a sua mensagem é vista aqui. Você que está entrando agora, pegue do início essa live, lá do comecinho, porque diz muito sobre o nosso futuro. Um país que não respeita a pessoa idosa é um país que não planeja o seu futuro. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar a live publicada aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos pressionar. Se nós não conseguirmos derrubar esse recesso de janeiro, que eu já pedi oficialmente, viu? Tem pedido oficial meu para a presidência da Câmara. Mas nós vamos entrar em fevereiro com força total para defender essa bandeira que é minha. E não só minha, mas é do povo brasileiro. Tá bom? Compartilhem o máximo possível. Peguem do começo. Eu comecei ali dentro. Comecei de dentro do plenário da Câmara. A live de lá. E vim andando para cá, para o Salão Verde, porque esse bate-papo é fundamental. Um abraço a todos. Fiquem com Deus aí. Valeu, gente. Certo, meus amigos. Como vocês acabaram de acompanhar, a nossa equipe de pesquisas teve acesso a esse depoimento exclusivo do deputado federal Ricardo Silva. Esse deputado tão querido por todos os aposentados aqui do nosso Brasil, que agora sim cobrou todos os parlamentares da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, né? Porque a gente sabe que esses mesmos parlamentares entraram em recesso no mês de dezembro, ou seja, saíram de férias sem ao menos terem votado ao 14º salário na Comissão de Justiça e Cidadania. E o nosso querido deputado federal Ricardo Silva cobrou todos esses parlamentares em público em nota oficial. E a ótima notícia é de que agora o jogo vai virar, esse recesso vai acabar. E assim que os parlamentares voltarem ao trabalho, não terão mais para onde correr, pessoal. O mês de janeiro inteiro ficou parado devido a esse recesso, né? Isso não deveria ter acontecido, porque enquanto os políticos que pouco fazem aí pela população estão curtindo as suas férias, né? Os aposentados continuam aqui na necessidade desse projeto que precisa com urgência ser aprovado. Então, pessoal, depois dessa cobrança aí do parlamentar Ricardo, os demais senadores e membros da Câmara dos Deputados voltarão de recesso e o projeto já vai ser pautado, votado. E esperamos aí que aprovado no final do mês de janeiro ou, quem sabe, também no máximo no início do mês de fevereiro. Esse projeto já vai estar em cima da mesa, tá bom? Já vai ser pautado e votado, tá certo? Mais informações vão sair agora, nos próximos dias. A gente vai trazer aqui a cobertura completa sobre esse assunto e, por isso, é importante você estar inscrito nesse canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma informação importante, tá certo? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena호�